Olá criançada, hoje estamos aqui para ter uma divertida aventura com o nosso amigo Pepo. Sim, sim, eu disse divertida aventura. Vamos contar aos nossos amigos, Pepo, qual será a nossa aventura de hoje? A aventura de hoje, nosso amigo Pepo vai ganhar um banho saborosíssimo e divertidíssimo e super colorido. Vamos ver? O Pepo vai ganhar um banho de chocolate. Isso mesmo, chocolate. Uhul! Uhul, que demais! Uhul! Vamos chocolate, que demais! Nossa, eu acho que o Pepo está amando esse banho. O que vocês acham, criançada? Pops, eu acho que o nosso amigo Pepo encontrou alguma coisa no fundo da sua banheira. O que será? Olhem só, duas moedas de chocolate. Que delícia! Pepo continua brincando na sua piscina de chocolate. Hum, ele está adorando esse banho. Não está, Pepo? Acho que o Pepo não quer mais sair dessa banheira. Vamos chamar os amiguinhos do Pepo para brincar? Uou, essa aventura está pura diversão. Que delícia! Acho que os amiguinhos do Pepo adoraram essa piscina de chocolate. O que vocês acham, criançada? Criançada, vou ficando por aqui nessa colorida aventura e espero vocês no meu próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!